Olá, esse é o programa Diálogos da UNBTV, eu sou o professor Alexandre Bernardino Costa, estou aqui com o professor Davi Sanches Rubo, da Universidade de Sevilha e da Universidade Pablo Lavide. Vamos ter uma conversa sobre direitos humanos. Primeiramente, professor, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o conceito de direitos humanos mesmo, sobre por que direitos humanos, porque a gente está enfrentando uma situação bastante complexa no mundo e sobretudo no Brasil hoje, onde há um ataque aos direitos humanos, por parte do governo, por parte de governantes, por parte de setores da sociedade, por parte de setores da mídia, onde a defesa dos direitos humanos parece um lugar de defesa de bandido, é um argumento, inclusive, deles. Então, por que direitos humanos? Boa tarde, eu acho que muita gente não percebe que todo ser humano tem que ter reconhecido a sua capacidade de ser sujeito, de significar a sua própria realidade e de enfrentar qualquer excesso de poder. E quem tem o poder, intenta sempre impedir e controlar essa possibilidade de que todo o mundo, toda a gente, sua particularidade e sua diferença seja capaz de significar, crear, recrear mundos diversos e múltiplos. Ninguém tem que ser inferiorizado, ninguém tem que ser explorado, ninguém tem que ser explorado, ninguém tem que ser tratado como um objeto, seja preso, seja professora, professor, seja estudante, seja camponês, seja indígena. E quem disse que isso é uma forma de proteger a gente que não merece, é gente que tem a ambição de controlar e de ser superior aos demais. Certamente. O senhor é especialista numa corrente crítica dos direitos humanos, porque a gente já tem direitos humanos muitas vezes utilizados como instrumento de força. Tem países que utilizam os direitos humanos, do discurso dos direitos humanos para ocupar outros territórios, para pacificar determinados territórios, para levar a democracia a determinados países. E por que e como é que está essa teoria crítica que o senhor trabalha? É muito importante falar de perspectivas críticas em plural. Não existe só uma forma de olhar, não? Mas é muito importante visibilizar que se algo caracteriza o ser humano, é que somos anjomônios. Não somos anjos ou demônios. E com os direitos humanos sucede igual. Você pode utilizar os direitos humanos como uma forma de dominação, uma forma ocidentalocêntrica de intentar controlar outras realidades com a excusa de proteger violando os direitos humanos, não? Que é o que sucede hoje em dia e com aquilo que sempre nominamos como intervenções humanitárias, não? Mas está a outra forma de entender os direitos humanos, não? Eu gosto sempre de nominar uma expressão de Frank Lamer, que é um economista, teólogo, filósofo, tico alemão, esse alemão mais mora em Costa Rica, que diz que o referente sempre tem que ser o ser humano e o ser humano tem que ser o ser supremo para o ser humano, não? Qualquer excusa que fetichiza ou convierte em superior uma produção humana mais além e por encima do próprio ser humano é uma forma que se construiu desde o poder, desde quem acha que existe gente superior e gente inferior. O risco dos direitos humanos no contexto da cultura ocidental é que é um instrumento muitas vezes usado para impor um sistema de dominação. Pero existe um rostro de emancipação, que é aquele que reivindica a teoria crítica, em plural, ou as teorias críticas, não? No sentido de que ninguém tem que ser tratado como um objeto, por questões de raza, por questões sexuais, de gênero, por questões de classes ou sociomateriais, por questões também etárias, não de idade, se eu sou uma criança, ou se eu sou um idoso, ou por questões também de capacidade, discapacidade física ou psíquica. Normalmente se confunde um conceito de direitos humanos que se move, gosto sempre de sublinar isso, com argumentos e discursos de inclusões em abstractos, mas desde um chão, um caminho, um território, formas de convivência excluentes e que são estruturais e que, de certa forma, são sistêmicas. É uma forma de expressar e denunciar essa bipolaridade que é própria de nós, que dependendo de quando, de onde e quem, reconhecemos direitos, mas quando não nos interessa, não reconhecemos esses direitos. É, a gente tem a impressão, hoje em dia, de que a gente tinha avançado muito na defesa dos direitos humanos e que a gente vive hoje um retrocesso. Pelo menos no Brasil, a gente teve um avanço muito grande em políticas de direitos humanos, a partir da Constituinte de 88, a efetividade da Constituição, a gente teve isso mundialmente na Europa, a gente teve isso mundialmente também na Norte América e a gente vivencia um período de retrocesso, digamos assim. O senhor fala sobre práticas instituintes de direitos humanos, sobre direitos humanos instituintes. Como é que se dá isso? É importante, eu acho, refletir sobre essa pergunta. Muitas vezes, quando falamos de direitos humanos, achamos que são qualidades inatas à condição humana ou são obrigações que as instituições têm, poder legislativo, executivo e judiciário para garantir a dignidade da cidadania. É importante, não? Mas isso implica uma cultura excesivamente delegativa, excesivamente normativista, jurídico-positiva e que impede a capacidade de que cada um de nós e cada um dos seres humanos, individual e colectivamente, de instituir, significar seu próprio espaço e projeto de vida nos espacios sociais onde se desenvolve. Eu acho que é fundamental reivindicar a dimensão da luta dos direitos humanos, que normalmente são colectivas com movimentos sociais, mas como complemento e como suma, é fundamental reivindicar uma luta cotidiana dos direitos humanos, individual, onde a gente, solidariamente, no âmbito familiar, no âmbito da escola, no âmbito dos partidos políticos, dos meios de comunicação, transmitem sempre um processo instituente de reconhecer ao outro ou ao outro, e reconhecer-se um como sujeito que nunca ou tentam não inferiorizar a qualquer ser humano por sua condição particular. A dimensão instituente, além disso, reivindica algo fundamental. Se luta para desfrutar e parece que falar em termos de desfrute, muito burgues, é uma coisa muito confortável que tem esse rostro, mas um povo indígena tem que lutar para poder desenvolver seu projeto de vida e que não tenha que lutar sempre para que diariamente possa amanhecer, possa acordar desde essa espiritualidade própria, essa corporalidade própria, muito diferente da nossa, mas que, de certa forma, tem que desfrutar de sua própria autonomia e desde seu próprio horizonte de sentido. Por isso acho que sempre existe um condicionamento excesivamente paternalista, de arriba a embaixo, e a dimensão instituente o que reivindica é que se tem que construir de embaixo a arriba, desde dentro e desde os próprios projetos de vida das individuais e também das colectividades, combinando uma coisa com outra. O senhor sabe que a gente tem uma linha de pesquisa aqui da qual faço parte, linha teórica de extensão também, do direito achado na rua. E a linha do direito achado na rua muito se parece com essa prática instituinte. Com certeza. Tem uma semelhança com essa perspectiva. Se eu pudesse comentar com isso que você conhece, e um pouco também da diferença desse poder instituinte e do poder constituinte. Porque também é importante no direito a gente esclarecer para as pessoas que não são juristas a compreensão do que que constitui, faz a constituição e do que que institui direitos e como é que a gente faz isso. É muito próprio do imaginário dos estados constitucionais de direito, não? Se nos ensina, eu vou contestar o último, depois vou conectar com o direito achado na rua. Se nos ensina que os estados constitucionais de direito têm um momento fundante e originário, que é o poder popular, que consensua quem vai governar institucionalmente nosso destino. E delegamos, como esse momento fundante e originário, no poder legislativo, executivo e judiciário, porque eles são os que aparentemente, ou ficticiamente, desde um criterio de objetividade, neutralidade e universalidade, vai tratar a todos equitativamente e desde uma lógica de igualdade. Eu acho que essa é a armadinha, no sentido de que, frente a um poder constituinte, originário e fundante, existe um poder instituinte, continuo e permanente, que é popular. É dizer, um popular desde o sentido de confrontar as desigualdades e tentar que existam políticas de justicia social, redistributivas, que tenham essa dinâmica de reconhecer ao outro e a outra como sujeito em todas as esferas e espacios sociais onde se move. E esse poder instituinte popular, além de que não sume, conflito e intenta... Não atua só naquele momento. Exato. Incluso intenta pressionar para que as instituições sejam mais pertinentes aos seus projetos instituentes de vida. Quando o Estado não acompanha, o poder instituinte popular também tem suas próprias formas de desenvolver, que está conectado com esse direito achado na rua. Mas, simultaneamente, esquecemos que existe outro poder instituinte, que é o que se esconde, se silencia, que é o poder instituinte dos que têm poder, das oligarquias ou das elites, que hoje em dia se move muito no mundo financeiro e dos negócios, que continuamente estão afetando as instituições, para levar ao seu próprio terreno seus próprios interesses. Então, condiciona e estabelece uma hegemonia, enfraquecendo os poderes instituintes populares, que são muito importantes reivindicar, visibilizar e dar mais força para que as instituições acompanhem não aos poderes instituintes oligárquicos, mas aos poderes instituintes populares. Quando não sabem acompanhar, se acompanham, bem vindo, seja. Mas quando não acompanham, o que tem que visibilizar também é que os poderes instituintes populares se movem. Tem formas de respirar, tem formas de dar conteúdo aos seus projetos de vida, éticamente, moralmente, religiosamente, com canções, danças, cultura em geral. E normativamente. Normativamente podem construir formas de solucionar conflictos, formas de satisfazer necessidades básicas, espirituais e materiais. E aí entra o que é fundamental, o direito ao achado da rua, como um direito que nasce do povo. Um direito que nasce do povo, que se combina com elementos dos estados constitucionais de direito, quando são sensíveis a eles, que às vezes podem conflitar, principalmente quando os poderes instituintes oligárquicos significam e dão conteúdo ao instituído, ou generando um direito paralelo, que, de certa forma, eu acho que complementa outros modos de entender, não só a luta por os direitos, mas o seu desfrute. Então, eu acho que essa dimensão instituinte, de praxis instituinte dos direitos humanos, tem muito vínculo com o direito ao achado da rua, e a capacidade que o povo tem de normativamente generar seus espaços de reconhecimento. Construir o direito. A gente vive um período histórico bastante complexo do ponto de vista disso que você acabou de falar, que é os poderes instituintes da oligarquia, do poder econômico, estão prevalecendo sobre constituições. A gente teve uma emenda constitucional, por exemplo, que eu considero inconstitucional, que congelou gastos públicos, inclusive em educação e saúde. A gente tem políticas de austeridade no mundo inteiro, na Europa muito fortemente, na Espanha muito fortemente, e que terminam por retirar direitos dos trabalhadores, das pessoas que mais necessitam, das mulheres, dos setores mais desfavorecidos da sociedade. Como é que a gente estabelece, luta nesse processo para ter garantias dos direitos já estabelecidos? Quais os processos, você fala de multigarantias, como é que a gente pode estabelecer um processo onde a gente lute contra isso, para além dos poderes instituintes em disputa? Existe dentro da cultura jurídica uma forma de olhar o direito que se denomina garantismo jurídico. Eu acho que é fundamental, é importante, mas é insuficiente. Por quê? Porque desde o imaginário do monismo jurídico, que tem como referente o direito como criação do Estado, é parte da premissa de que se reconhecem determinados direitos fundamentais reconhecidos na Constituição. Então, os poderes públicos são responsáveis de garantir esses direitos fundamentais. Eu acho que é importante, os operadores jurídicos podem jogar com isso para reivindicar espacios de reconhecimento à cidadania, mas o problema é que se eu só reduzco a dimensão de garantir direitos humanos à capacidade que tem o Estado, o capitalismo e os poderes instituintes oligárquicos têm a capacidade de resignificar e levar a seu próprio terreno essa forma de entender as garantias dos direitos. Tem que ter cuidado, evidentemente existe uma dimensão ambivalente, onde os poderes instituintes populares e oligárquicos disputam essa capacidade de garantir os direitos reconhecidos com a Constituição, mas tem que abrir a dimensão de garantir, não só reduzindo ao Estado essa capacidade de reconhecimento. Por quê? Porque hoje em dia estamos experimentando, você falou da austeridade, como se estão reduzindo os pressupostos públicos e como se está menguando a força dos Estados desde um ponto de vista de sensibilidade por reconhecimento dos direitos. Se tem menos pressuposto público, isso vai enfraquecer a administração da justicia. Isso vai enfraquecer, ademais, a pouca cultura jurídica sensível em direitos humanos. Por isso, tem que dizer que junto com essa forma garantista dos Estados constitucionais de direitos, existem outras formas de garantir direitos que não só se reduzem às instituições do Estado. Garantias jurídicas não estatais, como os povos indígenas, comunidades de quilombola, de pescadores, movimentos sociais de comunidades de vizinhos, dependendo de grandes cidades, megaciudades, etc., etc., têm suas próprias formas de reconhecimento da dignidade humana. E são formas jurídicas que não têm o perfil próprio do monismo jurídico estatal. Mas não só isso, que é fundamental e tem muito vínculo com a praxis instituente dos direitos. Existe uma forma de garantir direitos humanos mais cotidianistas. Ou seja, eu posso ser um ativista, membro de um movimento social que luta pelos direitos, mas no cotidiano eu posso fazer muitas coisas para não violar, discriminar alguém por sua condição racial, por ser gay, por ser persona trans, por ser lesbiana, por ser indígena, por ser membro da classe trabalhadora, etc., etc. Essa cotidianidade dos direitos humanos é muito importante porque implementam formas de garantir direitos que não são jurídicas, não são estatais e não são jurídicas não estatais, mas são sociais, são culturais, são formas sociopolíticas de reconhecer ao outro e à outra que têm que espalhar no âmbito econômico, que têm que espalhar no âmbito da religiosidade ou da espiritualidade religiosa, que têm que ser espalhados no âmbito educativo, no âmbito de como entender a ciência, de como entender o poder, etc., etc. O cotidiano é fundamental, é necessário, mas é insuficiente. Tem que sumar, complementar, distintas formas de garantir direitos. É a expressão multigarantista que combine as garantias dos estados constitucionais de direitos institucionalmente reconhecidos ao Estado com as garantias que a sociedade, em sua própria capacidade de autonomia, de significar realidades diversas, tem para reconhecer ao outro como sujeito. É. Diante disso, a gente tem uma problemática em relação à democracia, porque a gente tem um ataque, inclusive, à democracia hoje no mundo inteiro. Visões fascistas, neofascistas, conservadoras, autoritárias se colocam em governos, se colocam nas sociedades contra os direitos humanos e contra o processo democrático, desde legitimando o processo democrático. Desde legitimando partidos políticos, partidos políticos, sindicatos, representação de trabalhadores, das mais diversas formas, no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil ou na Espanha, é só no mundo inteiro. Eu acho que é importante a gente, nessa conversa, reforçar que para ter direitos, e para ter direitos humanos, a gente tem que trabalhar com democracia, e a democracia vai passar por essa complexidade que você está falando. Como é que você faz essa ligação da democracia com direitos humanos? Eu acho que, como estamos falando e dialogando, uno pode deduzir que, quando falamos de direitos humanos, estamos falando de condições materiais, de conteúdos. Democracia e direitos humanos têm que ir da mão. Têm dimensões procedimentais, mas não só são procedimentais e formais. A gente acha que a democracia é o governo da maioria. Então, pegam sempre o exemplo de Alemanha nazi, onde o nacionalsocialismo, por uma maioria cuantitativa, nominou a Hitler como um déspota ou totalitario. Mas hoje em dia o problema é mais complexo, no sentido de que, se perguntamos o significado da democracia, como o poder do povo e para o povo. Eu sempre me pergunto quando, históricamente e até o presente, o poder realmente foi do povo e para o povo. Se crea um imaginário da aparência do poder popular, que é fictício, que permite a determinadas elites, determinadas oligarquias, ter controlado. Se genera a imagem fictícia de que a cidadania é a legítima, titular do exercício do poder democrático, mas isso é mentira, é irreal. Então, essa elite vacia o conteúdo do que é a democracia, e também faz algo que hoje em dia está explicando. Despolitiza o reconhecimento político dos direitos humanos, o reconhecimento político da titularidade popular para dar conteúdo a seu próprio destino, dizendo que só podem fazer os representantes. Quando fazem isso, como elite e como poder instituente oligárquico, permite ao mercado incorporar, como se fosse independente de essa dimensão, ter as mãos livres para fazer o que se faça. Como faça o que quer, nos confrontam uns e outros, mas nunca podemos afetar o que o mercado ordena, manda e direita. Bregamos, peleamos entre nós, e essa elite instituente oligárquica sempre sai ganando. Vende a película, a ficção de que a culpa é da democracia, quando realmente é uma outra maneira mais complexa de controle do poder popular, do poder instituente da gente e da capacidade que a sociedade civil tem para dotar de carácter a seu próprio destino. Perfeito, Davi. Infelizmente, a gente tem que terminar a conversa. Se fosse possível, a gente continuaria a hora, a desafio. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente na UNBTV gostaria muito. Então, esse foi mais um programa Diálogos da UNBTV com o professor David Sancho Rubio. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer.